As expectativas são as melhores possíveis. Primeiro por se tratar de um projeto de grande evidência e que trabalha de uma forma a mostrar os trabalhos muito bem desenvolvidos pelas unidades escolares. Ao se trabalhar a identidade, a vivência, é como se eu estivesse trabalhando com o próprio ser. E ao trabalhar o ser é uma colocação interessante para que saibamos de onde somos, de onde viemos. E para os alunos e os professores, trabalhar com a questão da identidade, de mostrar o que são, visualiza de fato o que é a educação dentro desse projeto cultural. Projeto esse que visa trabalhar com a essência, com a qualidade de ensino e motivando também alunos e profissionais para um trabalho tão qualificado. Projeto